Abre a porta Eu preciso de um minuto de atenção Pra falar de coração, pra coração Foi apenas um deslize e um engano Eu quero ter o seu perdão Me abraça, me beija Te juro foi sem querer Imploro e tenta Que é contigo que eu quero viver Me abraça, me beija Te juro foi sem querer Imploro e tenta Que é contigo que eu quero viver Abre a porta Sou eu aqui de novo Enjugando o meu rosto Será que nunca vai me entender Eu preciso de um minuto de atenção Pra falar de coração, pra coração Foi apenas um deslize e um engano Eu quero ter o seu perdão Me abraça, me beija Te juro foi sem querer Imploro sim Que é contigo que eu quero viver Te juro foi sem querer Imploro, imploro amor Que é contigo que eu quero viver Imploro, imploro sim Eu quero ter o seu perdão Eu quero ter o seu perdão Te juro foi sem querer Te juro foi sem querer Imploro e tenta Que é contigo que eu quero viver Eu quero viver Te juro foi sem querer Imploro e tenta Que é contigo que eu quero viver Abra a porta Sou eu aqui de novo Vão tantos momentos E juntos passamos flores e sentimentos Pra brindar esse amor Ninguém acreditava que esse amor fosse eterno Até meus pais me davam que ele fosse sincero E pra poder dizer quantas tristezas nos fizeram passar Que até pensamos em nos mudar pra um lugar deserto e sem ninguém Jogaram luzes contra o nosso amor Tentarão apagar nosso calor Fizeram tudo pra nos separar Mas eu te amo mesmo assim Se tens um filho hoje vem também Talvez você até tenha defeitos Mas quem não tem Quantas tristezas nos fizeram passar E até pensamos em nos mudar pra um lugar deserto e sem ninguém Tentarão luzes contra o nosso amor Tentarão apagar nosso calor Fizeram tudo pra nos separar Tentarão luzes contra o nosso amor Tentarão luzes contra o nosso amor Lederam pra um lugar deserto e sem ninguém Talvez você até tenha defeitos Mas eu te amo mesmo assim Eu te amo mesmo assim Se tens um filho hoje vem também Talvez você até tenha defeitos Mas que eu não tenho Ai, meus pais, mas não tenho direito Mas eu te amo mesmo assim Se tens um filho hoje é mesmo tão bela Talvez você tenha defeitos Mas que eu não tenho Foram tantos momentos Encosta aqui, quero sentir o teu calor Vem cá me abraçar, não me abandone por favor É triste a solidão A vida mencionou Vamos viver o que é de bom Isso que é o amor O sol se abriu nessa manhã Pra agradar você Abra a janela, coração O dia que é de ver Felicidade é um dom A vida mencionou Vamos viver o que é de bom Isso que é o amor Encosta aqui, meu bem Encosta aqui Quero sentir o seu calor Vem cá me abraçar Não me abandone por favor É triste a solidão Longe da luz do seu olhar Te amo e vou te amar A cada dia que passar O sol se abriu nessa manhã Pra agradar você Abra a janela, coração E o dia que é de ver Felicidade é um dom A vida mencionou Vamos viver o que é de bom Isso que é o amor O sol se abriu O sol se abriu Pra agradar você Abra a janela, coração O dia que é de ver Felicidade é um dom A vida mencionou Vamos viver o que é de bom Isso que é o amor Tá vendo aí? Isso que é o amor Encosta aqui Tá vendo? Você não vai se arrepender Encosta aqui Eu acordei tão triste Que até o som notou Coração apertado Meu olhar não fragou E o peito machucado Que o tempo não curou Te sinto do meu lado O show continuou Pedi a Deus Pedi a Deus só um segundo com você Pedi um abraço Que eu não pude dar Pedi a Deus essa canção E que o Senhor possa escutar E se escutar que em breve O Senhor possa ver Cuidei de todos, tô legal Lembranças pai da mãe Eu vou levando a vida na moral E quando eu chorar Meu Deus irá me socorrer Sou falho, sou pequeno Jesus em mim sim pode aparecer Eu vivo o meu deserto Os meus sonhos ideais Os meus sonhos ideais Ó pai te sinto perto E assim supero todos Mendo a paz Quando eu chorar Meu Deus irá me socorrer Sou falho, sou pequeno Jesus em mim sim pode aparecer Eu vivo o meu deserto Eu vivo o meu deserto Eu vivo o meu deserto Os meus sonhos ideais Ó pai te sinto perto E assim supero todos vendavares Eu acordei tão triste Que até o sol não tô Coração apertado Meu olho anafragou Meu peito machucado Que o tempo não curou Te sinto do meu lado O show continuou Pedi a Deus só um segundo com você Pedi a Deus um abraço que eu não pude dar Pedi a Deus essa canção E que o Senhor possa escutar E se escutar Que em breve o Senhor possa ler Cuidei de todos Tô legal Lembranças Pai da mãe Eu vou levando a vida Se me namorar E quando eu chorar E quando eu chorar Meu Deus irá me socorrer Meu Deus irá me socorrer Sou falho, sou pequeno Jesus Eu vim Jesus Deus irá me socorrer Meu Deus irá me socorrer Eu vivo Meu Deus irá me socorrer Jesus Deus irá me socorrer Deus irá me socorrer Jesus Deus irá me socorrer Eu acordei tão triste Eu acordei tão triste Eu acordei tão triste Que até o sol não tô Eu acordei tão triste Eu acordei tão triste O corpo do samba É prudência Se eu começo o samba Não pode parar Se eu começo o samba Não pode parar Mas se eu começo o samba Não pode parar Aperto de mão É humildade Em todo lugar que se passar E quem já morreu Deixou saudade No tempo que passa Saudade deixa Mas se eu começo o samba Não pode parar Se eu começo o samba Não pode parar Se eu começo o samba Nunca vi do céu vacilo Nem sou aquilo pra te argumentar Eu só sei que aqui na terra Deus fez tudo certo pro homem falhar Mas se começa o samba não pode parar Se começa o samba não pode parar Se começa o samba não pode parar Bora mudar esse pagode aí Fé na paz de Deus Fé na paz de Deus Fé na paz de Deus Todos pensamentos seus Fé na paz Fé na paz de Deus Fé na paz de Deus Eu falei Fé na paz de Deus Todos os caminhos meus Deus nos faz Pra testarem nas nossa devoção Mas não tiro leite nem o pão É provar e ver que Deus é bom Comprovando que Deus só quer nossa união Dividindo comigo esse partido A participação do João Fé na paz de Deus 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 Todos pensamentos teus Fé na paz Fé na paz de Deus Fé na paz de Deus Eu falei Fé na paz de Deus Todos os caminhos meus Até buscar e aceitar a sua posição Ele é reto e trabalha o coração Pois dá a mão ao justo pra parar Faz bem mais, promete aos humilhados exaltar Dos cansados promete aliviar Quem tem pecado dá perdão É na paz de Deus, é na paz de Deus Eu falei, é na paz de Deus Todos os pensamentos seus, é na paz É na paz de Deus É na paz de Deus, eu falei É na paz de Deus Todos os caminhos meus Se você ainda sofre e quer o Deus dos deuses exaltar Lembre-se do jeito que está E vai ver a grande transformação Deus é tudo e não está de brincadeira não Deus de Pedro, de Paulo e de João Meu pezinho de toda esta nação É na paz, é na paz É na paz de Deus É na paz de Deus, eu falei É na paz de Deus Todos os pensamentos seus Eu falei, é na paz de Deus Eu falei, é na paz de Deus Eu falei, é na paz de Deus Todos os pensamentos seus, é na paz É na paz de Deus Deixa comigo, é na paz de Deus Todos os caminhos meus Acreditar Acreditar Ai, eu chorei quando te vi contra alguém Eu quis brigar, eu quis brigar, mas segurei Meu coração A gente dá valor depois que perde A gente valoriza depois que não abraça mais Quanto tempo faz que a gente não se vê Mas lembra tudo com carinho Mas lembra tudo com carinho Do seu alfago com o seu beijinho Das nossas noites de amor A beira mar Fizemos planos, construímos sonhos E de repente acordei tristanho E o nosso céu, em um segundo desabou Quando a gente tem amor Sem cuidar Quando a gente perde o amor Machuca Se acabou o coração Não espera Quando vê a fila Não espera Quando a gente tem amor Sem cuidar Quando a gente perde o amor Machuca Se acabou o coração Não espera Quando vê a fila Não espera Ai, eu chorei quando te vi Contra alguém Eu quis brigar Mas segui Meu coração A gente dá valor depois que perde A gente valoriza depois que não abraça mais Quanto tempo faz que a gente não se vê Mas lembra tudo com carinho Do seu afago Do seu afago com o seu beijinho Das nossas noites de amor A beira mar Fizemos planos, construímos sonhos E de repente eu acordei tristanho E o nosso céu, em um segundo desabou Quando a gente tem amor Se cuidar Quando a gente perde o amor Machuca Se acabou o coração Não espera Quando vê a fila Não espera Quando vê a fila Quando a gente tem amor Quando a gente perde o amor Não espera É, eu chorei Mas a fila não E agora já é ela E agora já é ela